Música Sim galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil Seja muito bem vindo, muito prazer, meu nome é Tony Junior Se você está conhecendo esse canal agora, chega aí de A voadora Clica nesse botão vermelho e carimba sua inscrição, beleza? Neste vídeo aqui eu vou falar para vocês a importância de vocês manterem a manutenção do seu computador Seja ele Windows, Linux, MacOS Então você precisa manter a limpeza e a manutenção do seu computador E eu vou deixar o link na descrição deste vídeo Vou mandar um grande abraço para o meu amigo Carlos da Apple Consult Se você quiser entrar em contato para fazer aí um orçamento, uma manutenção no seu iMac, no seu MacBook Se você precisa realizar um upgrade no seu dispositivo Entre em contato com o Carlos e fala que você veio aqui do canal Apple Sync Brasil Que você vai ter aí um preço bacana e um descontão Então eu vou deixar algumas fotos aí, algumas imagens de como estava o meu iMac Antes de eu acionar aí o Carlos para realizar a limpeza no meu dispositivo Vocês vão ficar surpreendidos com o quanto de sujeira tinha no meu iMac Para quem não sabe, eu tinha um MacBook Pro 2011, modelo i7 com 10 GB de memória RAM e SSD de 256 GB Eu fiz a aquisição, na verdade eu fiz uma troca com uma pessoa através do Marketplace do Facebook E aí eu realizei a troca do meu MacBook Pro pelo iMac de 2011 Então eu optei aí por produtividade ao invés de portabilidade Eu não precisava de um MacBook porque eu edito os vídeos aqui em casa mesmo Então eu precisava de uma máquina parruda para poder realizar esses procedimentos Certo? E aí eu troquei esse MacBook por esse iMac Porém ele nunca havia sido aberto Então eu acionei aí o Carlos para fazer essa manutenção Então para mim dá até medo Tinha teia de aranha, tinha ratoeira, tinha poeira, tinha areia, tinha tudo que você imaginar Quando eu estava realizando edições de vídeo e ativava a ventoinha para dar uma refrigerada, uma refrescada No processador aí no dispositivo, no iMac Simplesmente começava a cair poeira das brechas, das frestas do iMac Então galera, aproveitando que eu precisava instalar um SSD no meu iMac E como são muitos processos e é um procedimento bem arriscado Qualquer passo que você der errado, você pode acabar trincando ou quebrando o display do iMac Eu não procurei, não pesquisei, não tentei mexer nisso nessa parte Até vi um vídeo do iFixit, que eu vou deixar o link na descrição deste vídeo com os passos Para remover a tela e desmontar o iMac para fazer esse procedimento Porém eu precisava colocar um SSD nele, realizar essa limpeza E também trocar a pasta térmica do processador Como o processador ele fica na parte de trás da placa mãe É um procedimento muito difícil, muito arriscado E que requer aí um alto nível, um alto nível de conhecimento para poder realizar esse procedimento E é por isso que eu acionei o Carlos da Apple Consult Para poder realizar esse procedimento Mas ficou bacaninha, ficou supimpa Eu adorei o trabalho dele O iMac ficou bem limpinho Agora com um SSD de 512GB O HD que veio nele padrão de 500GB Ele ficou apenas para armazenamento de dados E o SSD de 512GB eu utilizei para poder deixar aí o macOS instalado nele E ele se encontra na última versão que é o Hi Sierra Está instalado no SSD de 512GB Atualmente também eu fiz um upgrade nele de memória RAM E ele contém aí 20GB de memória RAM Está rodando filezinho bem rápido Sem engasgos e sem travamentos Outra coisa que eu queria salientar também neste vídeo Que a temperatura do iMac antes da limpeza Ficava em torno de 50, 60 graus E quando eu estava renderizando e editando vídeos Subia para até 70, 80 graus Agora ele fica bem tranquilinho Em média de 30, 40 graus ali No modo Standby E quando eu estou editando vídeos ele sobe para 50 a 60 graus Então ficou muito top, muito show de bola Dentro deste iMac Com certeza eu vou mostrar para você agora no final Como ficou o iMac depois da limpeza Ficou espetacular Super recomendo essa pessoa É de confiança É uma pessoa que já está aí no mercado há algum tempo Se você tiver algum produto Se você tiver um MacBook Um iMac Se você tiver um Mac Pro Pode acioná-lo Que eu super recomendo É um cara super profissional E fez um trabalho excelente no meu iMac Beleza? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado deste vídeo Não esqueça de deixar o like Compartilhar este vídeo com os amigos Tamo junto É só o começo Paz E até o próximo vídeo Valeu Fui!